E falando nisso, olha, todo mundo já entendeu, né, a importância do álcool em gel no dia a dia, mas como é que fica a combinação dele com o protetor solar, que deveria aí ser outro aliado todos os dias na nossa proteção? É preciso conciliar os dois, e agora a gente vai te mostrar como. A família Garcia é assim, unida no trabalho. São 15 pessoas que vivem na Labuta dentro da construção civil. A especialidade é o assentamento de pedras portuguesas, para isso, haja sol na cabeça. Cada pedra precisa ser colocada com muito detalhe, então a jornada é puxada, das 7 da manhã às 6 da tarde. E quando a gente fala de proteção por aqui... A gente usa bastante a calça, luva, chapéu, camisa de comprida, para proteger bastante o sol. Protetor solar você usa? Protetor solar a gente está usando muito não. Não. Nada? Só usa o álcool gel, não é nada. Já quem usa, nem sempre capricha tanto. Dá preferência para a face, mas esquece de partes importantes do corpo, como por exemplo, o colo, as mãos. E os especialistas são enfáticos em dizer que bastam apenas alguns minutos do dia, na direção, para ter um problema de saúde. O carro é um grande vilão para a mão, que a gente, dirigindo naquela posição, pega muito sol na mão, sem perceber no dia a dia, vai manchando, vai ressecando essa mão, vai envelhecendo e até pode causar um câncer de pele. Agora, com essa coisa de passa protetor, passa álcool em gel, tem muita gente confundindo as coisas. A dermatologista explica a diferença. O protetor solar, sempre, né? Isso está todo mundo já cansado de saber. Tem que usar o protetor solar como se fosse um remédio mesmo, todos os dias. O álcool gel, nem sempre, não é toda hora que a gente precisa usar. A gente tem que dar preferência sempre por lavar a mão com água e sabão. Aí sim, reaplicar o protetor solar. Usou o álcool gel, não tem como lavar a mão, tenho que usar o álcool gel, vou usar uma quantidade pequena, o tamanho de um grãozinho de ervilha, só para a palma da mão. Daí não precisa toda hora estar aplicando o protetor solar, que a gente costuma passar mais no dorso da mão. A Maria Luísa e a Bruna são babás de cachorro. Elas passeiam com os cães, enquanto os donos viajam ou trabalham. Profissão bacana, né? Mas totalmente exposta ao sol. Antes de curtir os bichinhos, as duas se protegem. Olha, tem que ser muito protetor. Então, protetor sempre nos braços, no rosto, nas pernas, porque senão, judia, né? Evitar mancha na pele, exposição ao sol, principalmente câncer de pele, né? Sempre que eu saio também me cuido, né? Principalmente no rosto. No rosto eu acabo adquirindo um protetor com base também. Até para, em questão do trabalho, a gente sai um pouco mais, perfil mais profissional, né? Então, a gente acaba se embelezando também e auxilia na proteção. Vez em quando vem a dúvida. Como fica a relação entre o álcool e o protetor? É sempre falado, né? Além do protetor que tem que repor, nunca parei para pensar se a gente passar, né? Às vezes acaba passando álcool gel não só nas mãos, mas nos braços, né? Um pouco mais no antebraço e a gente não pensa nessa questão, né? O protetor solar tem que ser aplicado, o ideal, a cada três horas, independente do uso do álcool gel ou não. Então, se você usou o álcool gel, você vai usar principalmente na palma da mão, não precisa estar reaplicando o protetor solar antes das três horas, que é o recomendado. Como a dúvida já foi tirada, né Bruna? Simbora dar aquela circulada com os cães pelo bairro. E a dermatologista ainda alerta. Cuidado com o excesso do álcool nas mãos nesta época de calor, principalmente. O pessoal meio exagerando aí na quantidade do álcool gel, aparecendo muito ressecamento das mãos, porque tira toda aquela camada natural que a gente tem na mão, a barreira natural de proteção que a gente tem na mão. Então, acaba formando aparecimento de alergias, de lesões vermelhas, né? E muito ressecamento nas unhas, nas mãos, e tem aparecido bastante no consultório.